Olá, queridos amigos do Astral da Semana, a gente já começa o programa trazendo energia positiva do Tarot com a mensagem da Carta da Papisa. Esta que é uma carta que fala de mergulho interior, de equilíbrio emocional, pede para que a gente tome bastante cuidado na maneira como lidamos com o nosso campo emocional, afetivo e dos relacionamentos. Uma semana de intuição, uma semana de espera e também de gestação. Portanto, as mulheres que desejam ser mães podem se beneficiar durante toda a semana. Nesta Astral da Semana, a gente tem uma convidada muito interessante e muito especial para a humanidade. Ela trabalha com os mestres de César Matos. Ela é evidente, clara e evidente, sensitiva, escritora e fundadora da Pax Universal aqui em São Paulo desde 1985. Estou falando de Carmen Balesteira. Seja bem-vinda, Carmen. Carmen, primeiro eu quero que você explique para a gente quem são os mestres ascensos ou mestres ascensionados. São seres de luz que venceram os limites da matéria e hoje estão em outras esferas, em outras dimensões e auxiliam a humanidade nesse processo de transformação. Então, por exemplo, Leonardo da Vinci, Mozart, Beethoven, grandes mestres da pintura, da arte e espiritualistas como Mahatma Gandhi, Yogananda, Krishna e assim vai. Eles são anjos, são guardiães. Esses mestres foram seres humanos como nós e que atingiram a sua maestria, que superaram os seus bloqueios, os seus limites, os seus problemas e hoje auxiliam a nível intuitivo todas as pessoas que estão encarnadas. Como que é esse seu trabalho? Você incorpora, você ouve, você... porque você canaliza, né? Canalizo, canalizo. Toda quinta-feira, há 30 anos, nós canalizamos os mestres. É a meditação pela paz e cura na terra, que é a base do meu trabalho, que é como nós somos conhecidos, inclusive, reconhecidos pela ONURO. Nós transmitimos via internet as canalizações para quem quer assistir ao vivo. Todas as quintas-feiras, às 15 horas. Acontece lá na Pax, quem quer, é a entrada franca, é só ir lá, eu ligo o computador e assiste. Certo. A canalização, no meu caso, acontece assim. O plano espiritual encosta na minha aura, do lado esquerdo, e eles falam através do meu corpo. Então, muda um pouco o tom da voz, acelera o ritmo, porque é outra frequência. E eles, geralmente, têm falado muito sobre consciência, sobre meditação e sobre as energias maravilhosas nesse ano de 2016. Ainda falando sobre o seu trabalho de canalização, você enxerga os mestres? Vejo, desde criança, eu vejo todos os mestres. E eles são como a gente vê nas fotos, nas imagens que a gente está passando, para quem está assistindo o vídeo agora? São exatamente assim? É como eu vejo. Na realidade, eles não têm o corpo, é luz. Eu vejo o rosto, os olhos, e é luz. Do pescoço para baixo, é luz. Como se fosse um hobby de luz. Carmen, e os seus livros são canalizados também? São. Esse aqui, o curso de Maestria Ascensão, ele é canalizado pelo São Germano. Esse é totalmente canalizado. E esse aqui, Milagres São Naturais, Manifeste o Seu. Por que que fala esse livro, Carmen? Esse é o curso de Milagres, e é o resumo do curso original. Porque o curso original, as pessoas estudam durante 31 meses, que são 31 capítulos. Certo. E a gente faz o curso em 3 horas. Quem quiser participar das suas atividades lá na Pax Universal, aqui em São Paulo, como é que faz para saber da programação? Para entrar no site, é ax.org.br. Se quiser me mandar e-mail, eu respondo todos os e-mails, pessoalmente, todos os dias. Como presente para o nosso programa, a Carmen hoje tem uma mensagem através dos mestres ascensos, dos seus mentores, e que ela vai trazer para a gente. Eu quero que você acompanhe. Amados filhos, que na luz do amor incondicional, através da luz da alquimia, todos os reinos reverenciam a onipotência da presença crítica. Vai através da força da transformação, todos os reinos sejam a energia da expressão da vida. Através da luz do discernimento, persevereis a energia da onipotência. Na cocriação, persevereis a força da vossa planitude. Na luz da intuição, estareis cada vez mais aptos a servir as energias que cocriam um novo tempo, uma nova realidade na vossa bem-amana em terra. Que a luz de todos os seres elementais e natureza, fogo, terra, água e éter, possam estar cada vez mais próximos da luz do amor. E que todos os reinos expressam através da unidade a energia da perfeição. Que este ano de 2012 seja a irradiação do reequilíbrio, onde todos os reinos deverão ser a energia da magnitude única no processo da transformação individual e planetária. Retiramos neste momento e abençoamos que na luz do vosso poder possais cocriar uma nova realidade em vossas vidas, através do respeito à unidade, à integridade máxima da vossa própria luz em terra. Amorilus, eu sou o Sanjali. Nesta semana a gente tem a influência do Arcanjo Auriel, príncipe da felicidade, da proteção e da jovialidade. É o guardião que nos direciona para o futuro. Salmo de Invocação é o Salmo 21. A cor para esta semana é o laranja. A pedra de proteção, água marinha e o incenso de verbena. Se você quiser saber mais sobre como sua semana ser melhor, acesse agora o meu site www.portalastral.com.br E também você pode encontrar informações sobre o meu livro, Rituais Encantados de Magia Branca, editado pela Academia do Livro. E eu espero você aqui na próxima semana com mais dicas especiais para você ser mais feliz. Tchau! 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 Tchau!